está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro eu sou Moisés Santos e esse é o programa Obras de Pedro de Camargo você sabe, estamos estudando o livro O Mestre na Educação Pedro de Camargo, pseudônimo Vinícius da editora da Federação Espírita Brasileira estamos estudando na sequência o capítulo Sede Perfeitos é o capítulo 14 você pode acompanhar conosco Sede Perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito Senhor, quão forte é esse teu imperativo pois então ser nos adado almejar semelhante perfeição não indaga se podemos ou não podemos se queremos ou não queremos se achamos viável ou inviável ordenas Sede Perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito então logo nesse primeiro parágrafo aqui meu caro ouvinte nós já estamos nos deparando com a assertiva de Jesus você sabe o que é o imperativo? o imperativo é um comando é um chamado inexistível do Mestre ou seja, uma ordem de alguém que apresenta larga experiência que serve de exemplo para todos nós e nos convida a realização de um procedimento ao alcance de todos nós como Pedro de Camargo está dizendo ele não está nos perguntando se podemos ou não ele não está abordando a nossa insegurança pessoal aquela ideia de acharmos se será possível ou não realizarmos essa proposta o convite é direto ao nosso coração por ser um convite cabe-nos aceitá-lo ou não porém a presença do Mestre em nossas vidas o seu evangelho de amor a sua luz a irradiar como mecanismo de libertação para as nossas vidas torna-se esse grave imperativo para cada um de nós realizarmos esse intento que o Mestre nos convida dar-se-á caso que desconheças nossa fraqueza e nossas condições de inferioridade tu que és o guia e o pastor deste rebanho que és o Mestre tu exignar os pecadores que deste provas inequívocas de conhecer o homem em todas as suas mais íntimas particularidades certamente não te poderias enganar ao proferires aquela sentença dando-lhe o relevo com que costumas assinalar os teus mais transcendentes ensinamentos então mesmo sabendo da nossa infância espiritual da nossa condição de estarmos ainda engatinhando nas condições do entendimento dos ensinamentos do evangelho de Jesus nós temos esta meta nós temos esse objetivo a ser atingido alcançar a perfeição mas essa perfeição seria ilimitada? vamos buscar nas diretrizes libertadoras do evangelho segundo o espiritismo diretrizes libertadoras evangelho segundo o espiritismo capítulo 17 sede perfeitos comentário de Allan Kardec no item 2 pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas esta proposição sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial tomada ao pé da letra pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta e nós sabemos que pertence a Deus a perfeição absoluta se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador tornar-se-ia ela igual a este o que é inadmissível os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuança pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar aquelas palavras portanto devem entender-se no sentido da perfeição relativa a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade em que consiste essa perfeição? Jesus o diz em amarmos os nossos inimigos em fazermos o bem aos que nos odeiam em orarmos pelos que nos perseguem mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção porque implica a prática de todas as outras virtudes com efeito se se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos reconhecer-se há nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho que lhes são a negação e isso porque tudo o que sobrecita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade que são a benevolência a indulgência a abnegação e o devotamento não podendo o amor do próximo levado até o amor dos inimigos aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade aquele amor é sempre portanto indício de maior ou menor superioridade moral de onde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão foi por isso que Jesus depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade no que tem de mais sublime lhes disse sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial então é dessa forma meu quer ouvinte que nós vamos buscar os valores de aperfeiçoamento cada vez mais amplos nos horizontes do bem quando nós nos dedicarmos à caridade que consiste na contramão do egoísmo e do orgulho e portanto na predisposição para aprender a amar a servir e assumir o compromisso dentro das propostas de ação social de oportunidade da divulgação e de vivência desses valores em nossas vidas é o que a bandeira do espiritismo nos proporciona o exercício da caridade como sendo mola propulsora de transformação pessoal e da sociedade tu que és a luz do mundo que disseste com a força de uma convicção e de um valor de tão intrínsecos eu sou o caminho a verdade e a vida frase no dizer de Wagner significa eu sou o caminho da verdadeira vida tu não podes errar teu verbo não tem lacuna tua palavra não tropeça então eis aqui a essência desse entendimento quando Jesus se apresenta para nós como caminho como a verdade como a vida sim meu caro ouvinte Jesus é o próprio evangelho vivo em ações em palavras em presença constante em espírito envolvendo a terra inteira conhecendo a cada um de nós os nossos pensamentos as nossas necessidades ele tem toda a fonte inesgotável de luz e de amor para preencher todos os vazios da nossa vida todas as incertezas toda a insegurança todos os problemas tudo o que criamos em desfavor de nós mesmos pelo mau uso do livre-arbítrio pode ser corrigido hoje por essa proposta de encaminhamento desses valores como ferramentas úteis nas nossas vidas então Jesus é esse modelo de amor é essa luz que nos proporciona horizontes libertadores não obstante senhor não posso conceber que a meu espírito seja dado conquistar a perfeição suprema e contudo tu disseste sede perfeitos com o vosso pai celestial é perfeito então veja que Pedro Camargo está se baseando no que Allan Kardec orientou sim porque este araudo do evangelho vem levantar a bandeira da doutrina espírita o exercício do bem o exercício da caridade e jamais se supor a possibilidade de alcançar o nível de perfeição absoluta que não cabe a criatura que não cabe ao espírito criado por Deus então Deus possui a perfeição absoluta e o espírito puro pode alcançar a perfeição relativa ou seja o maior grau que nós conhecemos da escala espírita no desenvolvimento da evolução natural e que sabemos que Jesus atingiu a condição de espírito puro o espírito do homem foi criado a imagem e semelhança de Deus mas tome bastante cuidado meu caro ouvinte porque essa semelhança ela não é física ela não é material nós não somos porções de Deus materiais nós não somos partes materiais de Deus nós somos criados em essência desse reino de Deus do reino dos céus que habita dentro de cada um de nós são potencialidades naturais da semelhança dessas propriedades porém em estado embrionário em estado infantil ainda engatinhando nos valores e precisam ser estimulados trabalhados por cada um de nós por isso sempre que lhe sondamos os arcanos profundos vamos encontrá-lo almejando o melhor o espírito não se acomoda com o menos quer invariavelmente o mais o sofrível o regular e o bom não lhe satisfazem as aspirações ele deseja a perfeição essa sede do melhor é o incentivo que o concita a luta sem tréguas pela aquisição do bem e do belo infinitos vamos continuar com essa proposta de raciocínio já já no próximo bloco participe do programa obras de pedro de camargo enviando sua mensagem dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp da rádio rio de janeiro nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de moisés santos voltamos a apresentar o programa obras de pedro de camargo caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje onde estamos analisando o capítulo 14 da obra o mestre na educação obra escrita por pedro de camargo e pseudônimo vinícius da editora da federação espírita brasileira o capítulo sede perfeitos e estamos compreendendo que esta perfeição que é um imperativo um convite um chamado para os valores do espírito que jesus nos faz como uma ordem maior de valor supremo do seu amor vem nos convidar a alcançar uma condição relativa perante ao pai celestial porque seria incompatível com as leis naturais atingirmos também a perfeição absoluta então esse ser de perfeitos é um convite ao aperfeiçoamento do espírito pelo recurso da caridade pelo aprendizado do bem nas possibilidades de crescimento de uma potencialidade de que todos nós podemos atingir crescer e desenvolver que é o amor vamos elucidar esse verso elucidando o verso evangelho segundo o espiritismo capítulo 11 ama o teu próximo como a ti mesmo fragmento da mensagem de lázaro paris 1862 a lei de amor o amor resume a doutrina de Jesus inteira visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito em sua origem o homem só tem instintos quando mais avançado e corrupido só tem sensações quando instruído e depurado tem sentimentos e o ponto delicado do sentimento é o amor não o amor no sentido vulgar do termo mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres extingue as misérias sociais veja que maravilha meu quer ouvinte o aprendizado do bem o exercício da caridade potencializa o crescimento do amor que extingue as misérias sociais ditoso aquele que ultrapassando a sua humanidade ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento ditoso aquele que ama pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo quando jesus pronunciou a divina palavra amor os povos sobressaltaram-se e os mártires ebrios de esperança teceram ao circo então eis aí a maior potencialidade que o espírito pode desenvolver segundo a aurélio agostinho no livro confissões ele deixa bem claro isso pra gente o maior potencial que nos faz libertos de todas as necessidades das intempéries humanas opostas ao interesse particular que é a exacerbação do egoísmo na verdade é o desenvolvimento do amor não o amor vulgar mas o da fusão de seres do bem da coletividade na proposta do evangelho de jesus a sede insaciável de perfeição que o espírito experimenta constitui a prova de sua origem divina deus está no homem a mediocridade jamais o contentará quando consciente de sua própria natureza ele anseia pela perfeição e na esfera em que se agita sente e goza os prenúncios dessa perfeição desse ideal que o atrai como imã irresistível norteando-lhe o rumo majestoso da vida o espírito em sua íntima natureza é incompatível com o mal daí a luta com a consciência o que vale dizer a luta consigo mesmo luta que pôs na boca do grande Paulo de Tarso estas memoráveis palavras que infeliz homem que eu sou aquilo que não quero faço aquilo que quero isso não faço eis aí a clareza desta condição de possuirmos essa semelhança natural das leis de Deus escritas na consciência e a voz do coração pedindo libertação quando nós somos colhidos por escolhas que realizamos e que são incompatíveis com essa essência ou seja escolhas que nos afastam de Deus criando o mal nós vivemos essa incompatibilidade então o mal é incompatível com a natureza íntima humana a felicidade que o espírito anela só lhe pode adivir da harmonia entre os seus sentimentos vontade e ações é um equilíbrio o que nós sentimos do que temos vontade e do que praticamos essa harmonia de conjunto compatível com a natureza íntima é que nos liberta e nos dá a satisfação plena para viver então isso resume-se em sentir querer e agir em perfeita afinação tal o segredo da felicidade então não precisamos ir muito longe para realizarmos a felicidade meu caro ouvinte porque ela se encontra dentro de nós quando encontramos essa perfeita equanimidade entre sentir querer e agir sempre que se verifica desacordo entre aquelas manifestações do espírito ele se sente angustiado de onde provém a desafinação provém precisamente dele sentir em si mesmo o reflexo da suprema bondade e da infinita beleza que ainda não possui então é por isso que Jesus acredita em cada um de nós é por isso que nenhuma ovelha ficará perdida é por isso que ele disse que quando fosse erguido na cruz atrairia todos para ele e que ninguém ficaria sem sentir a sua irradiação de amor e que ninguém deixaria de elegê-lo como exemplo maior como messias como mestre como guia da humanidade porque ele conhece a natureza íntima da criação que cabe a cada um de nós desenvolver assumir e tomar a sua herança de valor natural como filho de Deus que todos somos a vida do espírito transcorre através dessa porfia viver é lutar vencer é gozar a última vitória marca o início de uma nova campanha na conquista de outro ideal algo mais nobre que o já conquistado e assim sempre em novidade de vida o espírito marcha empávido e radiante de etapa em etapa de estágio em estágio ascendendo continuamente pela senda intérmina da perfectibilidade em obediência ao sublime imperativo do maior expoente de verdade neste mundo sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito corresponder às simpatias que nos votam retribuir o bem que nos é feito amar os que nos dedicam amor é humano mas Jesus jamais se conformou com o humano de todos os seus ensinos e exemplos se conclui que ele quer o divino e o divino manda que se ame o inimigo que se ore pelos perseguidores que se retribua com o bem todo o mal recebido procedendo assim tornar-nos emos filhos de nosso Pai que está nos céus o qual derrama suas chuvas para fertilizar os campos dos justos e dos injustos e envia os raios bem fazeiros de seu sol para aquecer iluminar e vitalizar os bons e os maus tal o vínculo da perfeição o amor incondicional amor como estado imperturbável do espírito somos filhos de Deus do nosso Pai Celestial temos que haver uma herança temos que apresentar certo traço de caráter que lhe ateste nossa filiação esse o cunho do amor sem intermitências e sem restrições sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito eis o senso máximo da vida e chegou a hora meu caro ouvinte de você receber a mensagem do mestre mensagem do mestre os fariseus tendo sabido que ele tapara a boca aos dados seus reuniram-se e um deles que era doutor da lei para o tentar propôs-lhes esta questão mestre qual o maior mandamento da lei Jesus respondeu amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de todo teu espírito este o maior e o primeiro mandamento e aqui tendes o segundo semelhante a esse amarás o teu próximo como a ti mesmo toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos Mateus capítulo 22 34 a 40 vamos buscar meu caro ouvinte as possibilidades de crescimento pelo exercício do bem aprendendo no exercício da caridade aprender a amar e a nos libertarmos e a nos libertarmos de todas as misérias morais que nós queremos para nós mesmos muita paz muita luz um grande abraço e até o próximo programa você ouviu você ouviu o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos 2 3 3 3 4